Olá pessoal, espero que todas e todos estejam bem. Eu sou Marcos Neira, professor da Faculdade de Educação da USP e membro do Grupo de Pesquisas em Educação Física Escolar. É um coletivo majoritariamente composto por professoras e professores que atuam na educação básica, realizam experiências pedagógicas e produzem conhecimentos sobre a perspectiva cultural da educação física, também chamada Currículo Cultural da Educação Física ou simplesmente Educação Física Cultural. E esta é a segunda videoaula da disciplina EDM 0445, Metodologia do Ensino de Educação Física I, um componente curricular obrigatório do curso de licenciatura em Educação Física da Universidade de São Paulo. E o tema desta videoaula é Função Social da Educação Física. O nosso objetivo é que a leitura da bibliografia indicada, a assistência a esta videoaula, a participação da aula presencial, a realização da atividade proposta durante a aula presencial e, na sequência, a discussão disparada por essa atividade, todo esse conjunto de situações didáticas possa contribuir para que você compreenda as transformações da função social da escola, algo que já foi trabalhado na semana passada, e que você também compreenda as transformações da função social da educação física. Então, ao longo da semana passada, durante a assistência à videoaula 1, durante a realização da leitura da bibliografia indicada, da participação, da sua participação em sala de aula, quando nós realizamos a atividade acerca das transformações da escola, você se deu conta, certamente, que ao longo da sua existência, que antecede o século XVIII, conforme já foi explicado naquele momento, ao longo da sua existência, a escola passou por várias mudanças, várias transformações. E essas mudanças acompanharam os diferentes desenhos da sociedade. E, retomando aquilo que foi dito e acrescentando a contribuição, a nossa contribuição para uma compreensão da mudança da função social da educação física, vocês se recordam que, nesta sociedade dividida em castas, nesta sociedade em que a escola tinha uma presença muito tênue, nesta sociedade em que uma pequeníssima parcela da população frequentava a escola, a escola buscava aprimorar, buscava cultivar um determinado tipo de conhecimento, ela buscava formar essa pequena parcela para ocupar um lugar de destaque, para exercer postos de liderança, comunidade, comumente relacionados, vinculados ao Estado, naquele momento. Então, até os anos 20, os anos 30 do século passado, era essa a função social da escola e que, para realizar essa função social, a escola empreendia uma pedagogia tradicional, seja na sua vertente laica ou na sua vertente religiosa. Nesse contexto, um método importado da Europa, um método já na Europa adotado nas escolas, ele passa a viger também nas escolas brasileiras, ainda no reduzido sistema de ensino brasileiro, na passagem do século XIX para o século XX, que nós costumamos chamar de currículo ginástico. Então, o currículo ginástico tinha como função, e aí nesse sentido, a educação física naquele momento, tinha como função formar identidades saudáveis. Tinha como função, através de um trabalho alicerçado na anatomofisiologia, pretendia desenvolver aptidão física, pretendia formar os corpos retos, pretendia docilizar os corpos num certo sentido. Mas, esse momento ficou no passado, nós não vemos aulas desse jeito, nós nunca tivemos aulas através do currículo ginástico, então, é apenas em tom de conhecimento, de referência, para que nós, para que todos saibam, ou melhor dizendo, como já estudaram em história de educação física, para que todos se lembrem dessas nossas origens. Entretanto, a sociedade sofre uma grande transformação, o nosso modo de produção deixa de ser grave, os exportadores se tornam industrial, nesta sociedade, a escola passa a desempenhar uma outra função, uma função de formação de mão de obra, uma função de ocupação de certos postos de trabalho, a função de uma preparação de uma certa maneira de viver, digamos assim, uma maneira urbanizada, uma maneira industrial, uma maneira escolarizada de viver, e aí, é nesse sentido que nós temos um movimento muito importante, chamado Escola Nova ou Escola Novismo, e, na sequência, nós tivemos um outro movimento muito importante, chamado Tecnicismo Educacional. Então, tanto a tendência pedagógica escola novista, quanto a tendência pedagógica tecnicista, elas influenciaram, elas procuravam atender as características dessa sociedade em transformação, e elas influenciaram também a educação física. Enquanto, em meio ao Escola Novismo, emerge um discurso a favor da substituição da ginástica pelo esporte, mas ainda com a manutenção do mesmo objetivo, ou seja, formar corpos tocilizados, controlados e hábeis, ou seja, formar corpos fisicamente aptos a essa nova sociedade, ao enfrentamento dos desafios que a sociedade industrial e urbanizada apresentavam, enquanto a educação se pautava nos interesses da criança e substituía o seu referencial da filosofia para a psicologia, o mesmo acontecia na educação física, muito embora não tivesse ainda o seu referencial na anatomofisiologia. Então, agora, desta vez, o objetivo da educação física passa a ser formar as identidades vencedoras. A ideia é de que, ao realizar esporte, ao disseminar o esporte na sociedade brasileira, nós teríamos sujeitos mais aptos a lidar com as adversidades, a superar as adversidades, e sempre, obviamente, seguindo as regras que a sociedade apresentava. Todavia, na segunda metade do século XX, a educação sofre uma grande influência da psicologia do desenvolvimento, não poderia ser diferente com a educação física, e aí a educação física substitui o seu referencial da anatomofisiologia, substitui o seu referencial mais pautado na biologia para o referencial pautado na psicologia do desenvolvimento. E nós teremos uma outra função da educação física, que seria aquela de ajudar, e não somente ela promover, mas, principalmente, ajudar no desenvolvimento integral do sujeito. Garantir que, seja pelo currículo psicomotor, ou seja, através do movimento, garantir o desenvolvimento cognitivo, efetivo social e psicomotor, ou colocando o movimento no centro do processo, na realização de tarefas motoras, garantir a reboque, o desenvolvimento cognitivo e o desenvolvimento afetivo social. Então, há uma diferença, em termos práticos, muito grande entre o currículo psicomotor e o currículo desenvolvimentista, conforme nós veremos ao longo deste semestre. É importante destacar que, hoje, nós nos deparamos, sobretudo na educação física, sobretudo na educação infantil e nos anos iniciais, com muitas escolas que ainda colocam em prática, colocam em ação o currículo motor, ao mesmo tempo que também encontramos muitas escolas que, nos anos iniciais do ensino fundamental, nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio, ainda dão continuidade àquela forma de organização proposta pelo currículo desenvolvimentista. E é nesse contexto desta sociedade capitalista, desta sociedade dividida em classes, que surge um outro movimento pedagógico, já estudamos na semana passada, que é um movimento impulsionado por ideias que partem do princípio que a sociedade via na escola um mecanismo de manutenção da desigualdade social. a sociedade operava, fazia da escola o seu agente, a sociedade capitalista fazia da escola o seu agente prioritário de preservação daquela condição de vida, daquelas condições de vida. Então, esse assunto já foi discutido na aula anterior, não vem ao caso retomá-lo agora, mas é importante lembrar que, nesse contexto, surgem as pedagogias críticas, que têm como objetivo principal a transformação da sociedade, ou seja, empoderar os sujeitos para que possam transformar a sociedade capitalista. E, obviamente, essas pedagogias também resultaram em mudanças na educação física com o currículo crítico. E nós temos na educação física duas vertentes muito fortes, o currículo crítico superador, o currículo crítico emancipatório, ao longo do semestre aprofundaremos essa discussão. É importante que vocês saibam que não mais agora formar o sujeito desenvolvimentalmente completo, como era a intenção do currículo desenvolvimentista e do currículo psicomotor, mas, desta vez, formar o sujeito que, através de uma reflexão pedagógica da cultura corporal de movimento, possa transformá-la e possa transformar a sociedade em que está. Então, este movimento de adoção das pedagogias críticas, ele não é uma exclusividade da educação física, isso aconteceu em todos os outros componentes curriculares, e nós vivemos isso com muita força na segunda metade dos anos 80 até início do século XXI. Mas, a sociedade também passou por uma grande transformação na segunda metade dos anos 90, pelo menos a maior parte dos trabalhos que se dedicam ao assunto se situam neste momento histórico, que ninguém sabe muito bem onde é, mas, na segunda metade dos anos 90, há uma mudança muito grande na forma da organização, da vida, da organização do trabalho, na forma da relação com a informação, nas maneiras que nós temos hoje de lidar com o conhecimento, de lidar com os outros grupos sociais, ou seja, há uma grande mudança na sociedade, que começa na segunda metade dos anos 90, e se estende até os dias atuais, que nos coloca diante de uma sociedade em teia, de uma sociedade em forma de mapa, de uma sociedade em forma de tecido, não mais uma sociedade piramidal, não mais uma sociedade de classes, e já estudamos em sala de aula e na videoaula anterior, que há, sim, grupos que seguem sendo privilegiados, mas que, desta vez, estão mais ao centro da sociedade e menos nas periferias, como este desenho, essa representação, quer mostrar. E tivemos, na passagem do século XX para o século XXI, também tivemos uma retomada de uma pedagogia que olhava bastante para as competências e habilidades a serem desenvolvidas. Alguns autores vão chamar essa pedagogia de neotecnicismo educacional, uma pedagogia que visava a formação para o mercado de trabalho de forma rápida e flexível, uma pedagogia que novamente retomava os conhecimentos da psicologia do desenvolvimento, enquanto que a teoria crítica havia abandonado essa centralidade na psicologia do desenvolvimento e adotado o materialismo histórico, as teorias críticas de forma geral, mas sobretudo o materialismo histórico. A pedagogia das competências, o neotecnicismo educacional, retoma aquele olhar mais centrado naquilo que o professor faz na sala de aula, naquilo que a professora faz na sala de aula, ou seja, é uma retomada dos meios com vistas a levar os estudantes a incorporarem formas de resolver os problemas que se apresentam no seu cotidiano. e neste contexto é retomado no campo da educação física o discurso da saúde, não mais como currículo ginástico, mas desta vez o currículo da educação para a saúde que tinha como função principal formar o cidadão, formar a cidadã fisicamente ativos. A ideia de que na escola se aprenderá o que fazer, por que fazer e como fazer exercícios físicos de tal modo a garantir uma vida fisicamente ativa e com isto, claro, uma certa noção de saúde e com isto, claro, um outro modo de lidar consigo e de lidar com as coisas do mundo. Mas, ao mesmo tempo, ou seja, em simultâneo, muito embora nós façamos aqui uma organização cronológica, nós já dissemos em sala de aula e estamos agora repetindo nesta videoaula que o que nós temos é a sobreposição da perspectiva desenvolvimentista, da perspectiva psicomotora, das perspectivas críticas da educação física, da perspectiva neotecnicista ou da educação para a saúde, no caso, da educação física da educação para a saúde e também das teorias pós-críticas. Um conjunto outro de formas de análise da sociedade que vai trabalhar com uma certa ideia de linguagem, uma certa função da linguagem, uma certa ideia de conhecimento e uma certa noção de cultura e que vai oferecer outras maneiras de compreender o contexto que nós vivemos, esse contexto conhecido e aceito por muitas autoras e autores o contexto pós-moderno, ou seja, nesta nova sociedade que é a sociedade atual, nesta nova maneira de entender as relações e atuar na sociedade, a escola vai buscar outras formas e pensar a sua pedagogia, a escola vai apresentar uma certa resposta, sobretudo uma preocupação muito grande com a inclusão, com o meio ambiente, com a produção de outras maneiras de relacionamento e na educação física não poderia ser diferente, a educação física vai assumir aquilo que vem sendo chamado de currículo cultural da educação física ou currículo pós-crítico da educação física. Então, esta outra perspectiva curricular da educação física ela tem como função principal formar pessoas que possam ler a ocorrência social das práticas corporais e possam ressignificar a ocorrência social das práticas corporais. daí a importância grande que esta perspectiva atribui à linguagem corporal daí a grande importância que esta perspectiva atribui à cultura esta perspectiva coloca a cultura no centro do processo. Aqui, como vocês já assistiram na videoaula de apresentação do curso e como já discutimos em sala de aula nós trataremos neste semestre nós trataremos da perspectiva psicomotora da perspectiva desenvolvimentista das duas perspectivas críticas da educação para a saúde e dedicaremos o segundo semestre de 2024 ao aprofundamento da perspectiva cultural da educação física. Então, com isto nós fizemos aqui um panorama das teorias curriculares da educação física e de como a educação física foi mudando de função. A educação física já formou identidades saudáveis, a educação física já buscou formar corpos fisicamente aptos, a educação física já buscou formar corpos desenvolvimentalmente completos, pessoas desenvolvimentalmente completas, a educação física já buscou formar pessoas críticas que pudessem transformar a sociedade, a educação física retoma a ideia do cidadão fisicamente ativo e mais recentemente com as teorias pós-críticas a educação física tem como função formar sujeitos solidários por meio da tematização das práticas corporais de diferentes grupos sociais. Então, este sobrevoo nas várias funções da educação física será evidentemente aprofundado em sala de aula através das nossas discussões das atividades que serão propostas. Nos vemos na próxima quarta-feira fiquem bem até lá.